A gente tem feito uma caminhada muito bacana, que teve início no começo desse ano, em janeiro. A galera está mobilizada, a galera tem trabalhado. O que nós queremos, na verdade, é eleger. Gabeira, governador, Serra, presidente. E a gente tem certeza de que o Brasil e o Rio podem muito mais. Isso depende muito da gente também. A gente precisa fazer a nossa parte, precisa colaborar, precisa se mobilizar. É importante que a gente converse com as pessoas, que tenha contato com as pessoas, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com o agrado que a gente trabalha. Começa pela internet, mas isso é só o início. Mobiliza mostra que a gente pode muito mais. E pode sim. E essa tem que ser a mensagem que a gente tem que passar para as pessoas. Porque as pessoas podem mais. Conquistaram alguma coisa, se conquistaram alguma coisa até hoje, podem muito mais. Porque o Brasil pode muito mais. A juventude do Rio está mobilizada, a juventude do Rio está trabalhando. A gente precisa levar José Serra à presidência da República pelo bem do Brasil. O Serra tem história, o Serra fez, o Serra não tem passado bronchado. Então, é o melhor candidato. Você que está na sua cidade, você que está no seu estado, de norte a sul do país, Engaje-se, mobilize-se. É importante para o país a sua participação. Venha conosco e vamos juntos eleger José Serra, presidente do Brasil.